Bom dia a todos e a todas, cumprimentar a mesa de diretor em nome do meu primo segundo, cumprimentar todos os deputados e deputadas em nome da deputada Edna, colega de partido, cumprimentar a galeria, a imprensa, público presente, todas as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. É sempre um prazer e uma satisfação subir a essa tribuna, defender os interesses do Maranhão, principalmente da nossa querida Balsas. Quero aqui destacar a importante parceria que a minha pré-candidatura que obtive agora durante essa semana, de várias lideranças políticas da cidade de Balsas, vereadores de mandato, ex-vereadores, lideranças a nível de Estado. Hoje Balsas conta com 17 vereadores e hoje a gente tem um apoio de nove vereadores, a maioria dos vereadores, reafirma o compromisso, o apoio ao Alain da Marissol, a pré-candidatura do Alain da Marissol, porque eles acreditam no nosso projeto, nos nossos ideais, que realmente é um projeto que visa o melhor para a Balsas, o desenvolvimento, o crescimento daquele município, que é uma cidade pujante, uma cidade que cada dia mais, cada dia ela se desenvolve, ela cresce, porque o agro realmente tem feito a diferença naquela cidade, naquele município. E quero aqui aproveitar a oportunidade. Está aqui a nossa deputada Andréa, está chegando lá de Balsas, minha conterrânea. Parabenizar Balsas por 106 anos de emancipação política, que completa agora dia 22 de março, na sexta-feira. Uma cidade que cresceu às margens do Rio Balsas, que o forte é o agronegócio, a agricultura, a lavoura. Uma cidade realmente de povo acolhedor, hospitaleiro, de pessoas que realmente, que lutam por uma melhor qualidade de vida. Balsas que representa a terceira economia do Estado. E, como deputado, vou procurar sempre fortalecer a cidade de Balsas, para que possamos levar o maior número de investimentos, o maior número de infraestrutura, para que possamos cada vez mais desenvolver aquela cidade, crescer e dar dignidade àquele povo que espera de nós, políticos, que possa realmente sempre representar Balsas com muita lealdade e com muito compromisso. declaro o meu amor àquela cidade, àquela cidade que são mais de 20 anos de muita luta, de muita dedicação, onde eu estive três vezes vereadores daquela cidade, os vereadores mais votados daquela cidade. E me proporcionou também o mandato de deputado estadual, em parceria também com a população do Estado do Maranhão, que hoje tem a oportunidade de representar Balsas, de representar o Maranhão e de levar pautas. Aqui, essa casa, que realmente que venha ao encontro dos anseios da população. Mais uma vez, parabéns à minha querida Balsas, que Deus continue abençoando, dando sabedoria a todas as pessoas que possam, de fato, contribuir, para que Balsas continue avançando, continue crescendo e continue se desenvolvendo. E, de fato, tenha obras estruturantes para que possa realmente, cada vez mais, melhorar a qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente. Meu muito obrigado e que Deus continue nos abençoando.